Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Jesus disse, Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar em soço, com que lhe restituiremos o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Meus irmãos, Jesus não está dando aqui nenhuma dica culinária. Fala de sal, mas no sentido de que qual é o nosso sal? O nosso sal é fazer o bem, o nosso sal é cumprir a vontade de Deus. É isso que dá sabor à nossa vida. Se nós perdermos essa ligação com Jesus, a ligação com o Evangelho, a nossa vida não vai ter sabor algum. Portanto, estejamos unidos a Jesus e demos ao mundo o sabor da verdadeira paz. Amém.